Azeite, o mais mais foda aqui não, certo? Acredita, que é que é, que é que é E a vibe de nacional, só depende de você Você vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vira essa vibe ser boa, só falta você gritar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar E vou, 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 vou Mata ele, caralho, mata ele, caralho Celeste, caralho, celeste, caralho Vou, 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 vou Siga aqui fazendo o like, tá desligado Vai tá suave, ainda prossigo com o improvisado Ele dizia que liga, eu mando o meu versado Sou igual o Mike, eu morro, mas tô ressuscitado Eu jamais que cê tá ressuscitado Vou ser irmão, vou só que é precipitado Com esse cara eu nem me exalto Vou ser igual o Mike, porque tô desligado no palco Aí, agora você se espelha, mas só vai parecido com o Mike Porque cê gosta de ficar gritando na orelha Ei, rio assim, arrependo, fantasma Alguém tem pra emprestar pro cara a bombinha de asma Nós gritarmos com medo no palco Pra chamar atenção Aqui eu que é H&M vai bater no seu discussão Cê tá aqui ressuscitado, não fui pena eficaz Cê tá tipo o Michael Jackson, embora anda pra trás Embora anda pra trás, eu fui pra trás e fui pra frente Por isso que eu faço freestyle mais consciente Tô tipo o Michael Jackson, você perdeu pra mim Os velhos, você prefere Billie Jean Nenhum dos dois Porque sua voz é fraco E você não se opõe Você é o Michael Jackson Que dá uma punchline Que vai perder pro preto Que é igual Jackson 5, velho Aí, eu achei essa rima aí sem nexo Vou falar da sua prima Já que cê falou do Michael Jackson Ele faz felizinho Já eu sou mais legal O que sua prima gosta Ai, meu filho Essa daí até foi legal Mas não dá nada Que aqui cês trocou com a grupa dos Rugal Cê falou que o Rusca é Só que você é um idiota Então cês chamou sua grupa Ele tem o nariz do A-Jota E aí, família Vamos lá, gente pra ensinar Parabéns Aê O bagulho é o seguinte, certo, família? Cês já sabem, né? Calma aí, calma aí Só pra dar um salve real aqui na parada Nós aqui hoje não deu salve das regras da batalha, entendeu? Isso aqui, lá na leste, lá no pódio Na parada frita, entendeu? Não pode, família Só que, mano Nós como organização falhou de não ter falado as regras Não ter avisado antes Não ter avisado antes Entendeu, mano? Então tá avisado agora Os MC sabem quais são as regras, mano Entendeu? Certo Os MC sabem Não pode citar terceiros Que tem envolvimento pessoal com adversário De forma pejorativa Atacar outra pessoa Que não tá aqui pra se defender, entendeu? Pode nada disso, família Nada disso Pai, é isso Vamos que vamos, certo? Não dá pra pedir o barulho agora Mas agora tá todo mundo ciente Mas não tinha falado antes Vamos que vamos Barulho é bom, sai com vontade Por ordem de rima Barulho quem gostou das imagens WMAJ Diferentemente barulho para quem gostou das imagens THM e BIS WMAJ E tudo que vai Vamos, 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 certo? Levanta a mão, 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 levanta a mão Tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, tão bem, assim Que essa é a história de um anão que te chamava Vai te chamava, vai te chamava Que essa é a história de um anão que te chamava Vai te chamava, vai te chamava O anão já te chamou Será que vai acender? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai morrer? Que o anão te chamou Joga o canque na planta O que vocês querem ver? Sante! Sabe o que é foda desses MC que pega no microfone Que quando sobe na batalha nunca representa o seu nome Por isso que sua rima é uma compra Pra mim você é um plano A IAJ cê vai se funder e não fala da família aqui nesse homem Ele ficou irritado, vai sair andando Porque quando ele vem pra batalha ele tá apanhando Cê vem e perde aqui pra mim Calma, é muito velho Não comprei tua rima e tá no meu afrão Do Michael Jackson, perfil do Sabuó Aê, eu tô maluco, sou arrombado Por isso que agora pra mim vou só frustrar Só que cê tá enganado Cê tá ligado, mandou a vibração Tony Hawk Não sei se é o W ou se é o Vang Porque eu fui pra frente e voltei fazendo um walk Que entende, eu digo aqui Tua Jota de casa que a gente representa a quebrada Cê tá falando que é Vang Como se sua rima dá tédio Vai perder por THM do Pires Os menor da quebrada e o dos prédios Desse jeito que eu faço Esse cara vai perder e não é forte Vai perder pra não tirar no que é Vang Todas elas perdem voto no corte Elas perdem voto no seu corte Mas você apanha hoje aqui na night Ele é show de agora de mim Perdendo o Bini-Dim Ele é o Vang Caiu no creme de parte É, calma, 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 calma Que eu vou, tipo assim Já que ele é o Vang A voto no corte Onde tudo veio mandando outro Bini-Dim Eles repetiu o vazio maquina já falou Mas não dá nada que esse o Pires já mandou Ele vem falando aqui do Vang Só que agora na quebrada esse mano aqui não representou Claro que é o Vang Vote pra tudo corte Sabe que agora eu já tenho desempenho Porque esse saqueado Quando tá assustado THM Pires Que é um pouco de tudo que eu tenho Quando é um filho no encanto Eu e meus mano Eu tô com o meu mando Esse MC eu tô assassinando Tô com o microfone E eu que tô no comando Sendo que o assunto Ara vai com Jackson É por isso que eu trago no instrumental Aqui a batalha vai virar o danse rock Au Que que é isso gente Ai família Sem mais delongas Por doido de quem começou Para lembrar quem gostou das imagens THM Pires Diferentemente o barulho para a WMAJ WMAJ próxima fase Muito barulho para a THM Pires 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 Pires